Eu faço jiu-jitsu há 25 anos e é um esporte que eu recomendo para todas as pessoas de todas as idades. Hoje eu moro na cidade de Ubajar, que é o interior do estado do Ceará, a 800 metros acima do nível do mar. Nós estamos em cima da Serra da Ibiapaba, com o extremo oeste, com o estado do Piauí. O lugar é lindo. E eu pratico jiu-jitsu aqui na cidade. E na academia eu conheci um cara que era enfermeiro. E esse cara, a minha relação com ele era reduzida à academia. E eu tive a oportunidade de ser atendido por ele no hospital quando eu estava com um problema, que eu tive que ser atendido de madrugada lá com uma pessoa e ele me recebeu muito bem. Esse cara hoje estava na academia e a história dele é muito interessante porque ele é enfermeiro e ele estava prestando plantão numa ambulância e teve que fazer um atendimento e uma pessoa estava sendo queimada viva. E esse cara saiu da ambulância, enfiou a mão no local lá do acidente, trouxe a mulher para fora e queimou boa parte do corpo. Ele se sacrificou. Esse cara é um herói. Eu não sei se Ubajara sabe desse caso, mas eu chamo ele hoje de herói. Esse é o brasileiro, o verdadeiro brasileiro. Tanto que ele treina com luvas, protegendo as mãos, porque parte do corpo dele foi queimado, então é muito sensível. Então, eu acho, para mim, é um privilégio conhecer pessoas como esse cara, que arriscaram suas vidas, deram suas vidas para salvar outras pessoas. Então, nós estamos passando por um momento muito interessante no planeta, onde muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, mudanças climáticas, situações políticas, econômicas, conflitos e cada vez mais, através da rede social, a gente tem acesso a essas informações instantaneamente. Então, nesse caleidoscópio de coisas, de emoções e de acontecimentos, você ter o privilégio de, na sua cidade, ter um herói com quem você encontra com ele uma vez por semana, é fantástico isso, tá? Então, não somente a esse cara, mas todos os outros heróis daqui, da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa rua, do nosso país, a todos esses heróis que diariamente dedicam suas vidas para ajudar outras, eu deixo o meu parabéns. Obrigado.